Primeiro de tudo, a gente tem um entendimento lá na Ambev, e eu compartilho totalmente dessa crença, que a comunicação é de pessoas para pessoas. Então, a gente sempre tem no nosso plano, inclusive, em tudo que a gente faz, a gente fala, gente, a gente aqui é people-centric, aqui as pessoas são o mais importante. Não adianta nada eu ter uma informação super detalhada, técnica, não é se as pessoas não entendem, se as pessoas não têm o que fazer com aquilo. Então, a gente já sempre teve essa premissa, as pessoas precisam fazer parte disso, elas precisam entender que isso aqui é para elas, ser relevante na vida das pessoas. Eu acho que teve esse tom mais, essa coisa mais humana, até dado a situação, a gente foi um momento de muita união, de se ajudar, de solidariedade, até mesmo pelas ações que a Ambev começou a se envolver. Desde lá o início da pandemia, a gente tinha um comitê, na verdade, eram dois comitês. Um comitê do qual eu fazia parte, que era um comitê de gente mesmo, era um comitê onde a gente pensava como a gente vai melhorar a vida das pessoas, como é que a gente vai transitar por esse período da melhor maneira possível e como a gente vai fazer com que as pessoas da Ambev tenham saúde mental, bem-estar, consigam trabalhar e ainda serem produtivos, como elas vão conseguir equilibrar a vida de trabalho e vida pessoal. E teve um outro comitê que foi um comitê direcionado a ações mesmo para a sociedade. Então, desde lá o início, a Ambev decidiu, como eu, como parte da sociedade, aqui como um CNPJ, como empresa, vou ajudar. Aliás, parte, uma grande parte, uma grande empresa, que a gente tem um peso muito grande no mundo corporativo como um todo. e como é que a gente vai, primeiro, ajudar a sociedade, também ajudar a puxar outras empresas para participarem desse movimento, servir, liderar pelo exemplo. Então, foi aí que a gente começou ações, como vocês devem ter visto, a gente conseguiu em nove dias, um período absurdamente rápido, desenvolver uma tecnologia para extrair o álcool da cerveja, da produção da cerveja, e transformar esse álcool em álcool gel. Esse álcool gel foi distribuído para hospitais de todo o Brasil, porque estava, num momento, com muita falta de insumos hospitalares. Depois, teve uma outra iniciativa que foi conseguir transformar a PET, que a gente faz as embalagens de refrigerantes, transformá-las em face shields também para os profissionais de saúde. Mais recentemente, a gente ajudou na execução de um projeto de ampliação da unidade de produção da Biomanguinhos para a vacina da Oxford-AstraZeneca. Também contribuímos para o Butantan. Agora, no Carnaval, a gente cedeu as bolsas térmicas, as caixas térmicas que seriam usadas pelos ambulantes para transportar vacinas. Enfim. Então, também isso foi internamente, a gente conseguiu fazer de uma forma que ampliasse também muito o orgulho das pessoas de fazer parte dessa história toda. Então, acho que essa questão da humanização só foi se intensificando. E aí, na comunicação interna, a gente foi trabalhando não só as mensagens base, que é dar essa notícia, mas também a gente começou, a gente fez uma linha, por exemplo, que chamava Heróis e Heroínas do Dia a Dia, que eram justamente as pessoas por trás desses projetos incríveis de transformação da sociedade, de impacto social. A gente mostrava, teve também um projeto que a gente conseguiu construir, um hospital em tempo recorde lá no M Boimirim. A gente foi lá, mostrou, a engenheira nossa, da Ambev, que foi responsável por liderar esse projeto. Então, as pessoas foram se identificando, foram vendo, poxa, são meus colegas, eu também faço parte disso. E a gente conseguiu capitalizar muito esse sentimento de orgulho, que foi muito legal.